Bye Bye Tiberias, um documentário íntimo e pessoal sobre a herança palestina. O documentário Bye Bye Tiberias, dirigido por Lina Sowalen, conta a história de sua mãe, a atriz Ian Abbas, e de suas ancestrais palestinas. O filme é uma mistura de pessoal e político, explorando temas como a identidade, a memória e a resistência. Sowalen começa o filme revisitando sua infância em Paris, onde cresceu com sua mãe, avó e irmãs. Ela relembra como sua mãe era uma figura forte e independente, mas também como sentia falta de sua terra natal, a Palestina. Ao longo do filme, Sowalen viaja para a Palestina para visitar sua mãe e suas ancestrais. Ela conversa com elas sobre suas vidas e suas experiências, e tenta entender como sua herança palestina moldou suas próprias identidades. O filme é um retrato íntimo e pessoal de quatro gerações de mulheres palestinas. É uma história de luta, perda e resiliência. Bye Bye Tiberias é um documentário importante e bem feito. É uma história de esperança e resistência que merece ser vista.